A nova Fiat Toro chega com diversas tecnologias para uma condução semi-autônoma. O alerta de saída de pista, por exemplo, conta com uma câmera frontal que avisa o motorista caso a picape comece a sair sozinha da faixa de rodagem. Além disso, tem também a comutação automática do farol alto. Está dirigindo à noite numa estrada, vem um carro no sentido contrário, farol baixo automaticamente. E tem ainda a frenagem automática de emergência. Caso você dê uma distraída ao volante, você recebe um alerta sonoro. Se você se aproximar do carro à frente sem acionar o freio, a própria Fiat Toro vai acionar o freio para você. Nova Fiat Toro, carregada de atitude.